Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós vamos concluir os dois últimos versículos do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos concluir a carta enviada à igreja de Tiatira. Nós já estudamos a carta enviada à igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo e agora vamos concluir Tiatira. Ficarão faltando três cartas. A carta para a igreja de Sarmo, Filadélfia e Laodiceia. Viu como está rendendo o nosso estudo? Já ultrapassamos 10% do estudo do livro de Apocalipse. E como eu digo em todas as aulas, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. E como eu disse, vamos concluir nesta aula o segundo capítulo. Mas antes de eu entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, todo dia quando eu disponibilizo a aula, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha e um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículos 28 e 29. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu faço em todas as aulas, cada parte comentada do versículo, eu destaco e deixo na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Assim como também eu recebi de meu pai. Ah, já ia me esquecendo. Todos os slides apresentados na aula estão disponíveis no nosso site. www.icp.com.br Se você quiser baixá-los como material didático, ajuda bastante no aprendizado. Agora vamos para o comentário. Estudiosos da palavra de Deus, pessoas piedosas, pessoas que realmente têm compromisso com as sagradas escrituras, acham que esta parte do versículo deveria pertencer ao versículo anterior. O versículo 26. E se você observar, realmente faz sentido. Lembrando que esta divisão de capítulos e versículos, elas foram feitas bem depois que a Bíblia foi escrita. Quando nós pegamos os manuscritos, não tem esta divisão. Outro detalhe importante é que este texto depõe contra os unicistas, aqueles que não aceitam três pessoas na divindade, que não aceitam a doutrina da trindade. Porque é Jesus que está falando nesse texto. E ele diz, assim como também eu recebi de meu pai, então o pai não pode ser ele mesmo. Não teria sentido. Jesus está falando com ele mesmo. Ele ser pai e filho ao mesmo tempo. Não existe, não tem lógica. Qualquer pessoa, independente de conhecer a teologia, quando lê esse texto vê que trata-se de duas pessoas. Vamos em frente. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Bem, este estrela da manhã, existem várias interpretações e até contraditórias. Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, tem um grupo que interpreta que essa estrela da manhã seria Satanás. Portanto, Jesus está falando que nos daria poder sobre o reino das trevas. De fato, a igreja tem este poder. Jesus delegou esta autoridade a seus discípulos. E este grupo, para defender a sua interpretação, cita Isaías capítulo 14, versículo 12. Vamos ver o texto? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Percebeu que eu destaquei a estrela da manhã? Então, este grupo considera que essa estrela da manhã aí é Satanás. E citam também Lucas capítulo 10, versículo 18. Olha o texto, Jesus falando. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Percebeu? Então, o grupo interpreta como essa estrela da manhã sendo Satanás. E Jesus dando esta autoridade, dando este poder para a igreja. É uma das interpretações. Vamos ver outra? Outra interpretação cita Daniel capítulo 12, versículo 3. Vamos ver o texto? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Está vendo que eu destaquei as estrelas? Este grupo faz relação entre esse versículo de Daniel capítulo 12, versículo 3. Com o texto de Apocalipse, que acabamos de ler, capítulo 2, versículo 28. E este grupo ainda cita Mateus capítulo 13, versículo 43. E é Jesus falando. Diz assim o texto. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Percebeu aí? Resplandecerão como o sol no anterior estrelas. Este grupo diz que esta estrela, a igreja irá no milênio funcionar, atuar como luz para o mundo. Como o guia. Vamos ver outra interpretação? Mateus capítulo 2, versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Está vendo que eu grifei aí a sua estrela? Este grupo fala que estrela tem este poder de guiar, de conduzir. E é este o poder que Jesus entrega para a sua igreja. O grupo faz esta relação. Interessante também essa interpretação. Agora veja esta interpretação. Está no próprio livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. E é Jesus falando também. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Percebeu? O próprio Jesus está falando que é a estrela da manhã. Significa o que para este grupo? Que nós vamos participar da mesma glória que Jesus tem. Olha que interpretação maravilhosa. Todas elas têm um certo fundamento. E nós temos liberdade para escolher a interpretação, desde que ela não fira a palavra de Deus. Vamos em frente? Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, aí nós concluímos os 29 versículos do segundo capítulo. E esta expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ela é citada em todas as cartas. E nós já aprendemos que só pode ouvir o que o Espírito Santo diz quem realmente é salvo, quem realmente é igreja. O mundo não pode ouvir a voz do Espírito Santo. Só os que estão firmes, ligados em Jesus, conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita na igreja. Logo, o Espírito Santo habita na vida do crente, do cristão autêntico, genuíno, servo de Jesus. É importante guardar isto. Só quem pode ouvir a voz do Espírito Santo é a igreja. O mundo não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos começar o estudo da carta que foi enviada para a igreja de Sardo. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.